Amigos da TV Serra, a minha saudação, olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, aqui estamos para tratar das questões de farroupilha, da pauta, da ocasião, do momento, é pela nossa TV Serra Canais, 26 e 526 da NET, aqui ó, na sua televisão, para toda a região de cobertura de alcance da NET, aqui em farroupilha, ou então também pelo nosso Facebook, pela nossa página no Facebook, TV Serra Farroupilha, é só você seguir, curta a nossa página, acompanha esse programa na íntegra, ali na página no Facebook, está à sua disposição. E também tem o nosso canal no YouTube, bom, ali então com todos os conteúdos que são gerados e produzidos pela TV Serra, tem uma playlist que eu chamo de Editorias, e ali você pode pesquisar então e acompanhar, assistir os conteúdos que você tiver interesse. E ainda temos o nosso Instagram com os destaques do momento. Quero pedir a permissão dos senhores para fazer a remoção da máscara agora durante o período do vídeo, mas ó, hein, o alerta é grande, hein, a situação da pandemia vem piorando, estamos tendo muitos casos aqui em farroupilha, aumentando o número de casos, está aumentando em Caxias do Sul, o mundo teve na quinta-feira o pior dia da pandemia, desde o início da pandemia, foram quase 700 mil casos de infecção num único dia, em nenhum momento tinha acontecido isso, então, muito cuidado. E nós vamos falar de eleições. É nosso convidado aqui nos estúdios, o chefe do cartório eleitoral de farroupilha, o Alexandre Borer, nós vamos passar o serviço geral da eleição desse domingo em farroupilha, e por falar em eleição, nós teremos que ter muito cuidado também no domingo, não dá para sair de casa sem máscara, o álcool gel, evitar a proximidade das pessoas, enfim, você vai chegar para votar, poderá ter fila na sua sessão, não fique grudado na pessoa que está na frente, mantenha a distância, evite aglomerações. Outro detalhe interessante, ó, tem que levar a caneta de casa para você assinar a lista de presença, não vai ter votação, a identificação pela biometria nem aqui em farroupilha, nem em Caxias, nem no estado e nem no Brasil devido à própria pandemia. Bom, o Alexandre Borer, que é o chefe do cartório eleitoral, é a autoridade para nos passar todas as informações, enfim, os preparativos, enfim, como vai transcorrer a eleição desse domingo. Alexandre, obrigado por estar aqui nos estúdios, nos colocando sempre à disposição para passar todas as informações. Bem-vindo, fique à vontade, se quiseres manter a máscara, quiseres retirar, fique à vontade. Tudo bem contigo? Tudo bem, Leandro. Então, vamos retirar a máscara aqui também. Minha salvação aos telespectadores da TV Serra, e vamos tentar passar as informações agora para esse dia de eleição, no próximo domingo. Com certeza. No domingo, dia de eleição, enfim, a gente tem muitas, não muitas, mas tem mudanças, tem alteração de horário de votação, tem ampliação do horário de votação, não tem biometria, temos sessões unificadas aqui em farroupilha. Bom, vamos começar uma a uma, passar as principais informações, as principais mudanças. Bom, em primeiro lugar, fazer um agradecimento aos mesários que estão se dispondo a trabalhar. Foi um trabalho árduo do cartório conseguir preencher esse grande número de convocações. Como tu colocasse agora há pouco, o número de contaminações vem crescendo, e isso se reflete também em pessoas já convocadas, já confirmadas, que agora, na última semana, estão com suspeita de contaminação pelo coronavírus e não vão poder trabalhar. Mas, sem dúvida que falta cuidado também da população, né? A gente vê notícia que teve uma festa, uma festa, enfim, uma reunião nos pavilhões da Festa da Uva. Em Cachos do Sul. Parece que mais de 1.500 pessoas reunidas. O feriadão de 2 de novembro, que também caiu na segunda-feira. Então, muitas pessoas viajaram, foram para o litoral. Gramado também, se tem notícia de muitas pessoas circulando, não só no último feriado, mas também nesse último final de semana agora. Então, não adianta. A gente ficou muito tempo trancado e, enquanto não tiver uma vacinação em massa, a perspectiva é que os cuidados tenham que ser mantidos. Então, renovo mais uma vez o agradecimento aos mesários que estão se dispondo a trabalhar. A montagem das sessões, que antes acontecia às sete da manhã, agora, para colaborar, é a partir das seis da manhã, no domingo. Então, a votação tem início a partir das sete da manhã. A justiça eleitoral vem divulgando, de forma ampla, que das sete da manhã, então, a partir do início da votação até às dez, um horário dedicado aos idosos, às pessoas, digamos assim, do grupo de risco. Chamado grupo de risco. Claro que o presidente da sessão, ele é autoridade ali no momento. Então, ele tem que avaliar se não tem ninguém ou se a fila é pequena, permite que outras pessoas possam passar para votar. Nós vamos ter casos de pessoas que trabalham no turno da tarde ou em áreas de saúde que precisam votar na parte da manhã. Então, também, a própria fila de eleitores, ela já tem que se organizar de uma forma que permita a passagem dessas pessoas. É como no supermercado, né? Tu tem um carrinho cheio, eu estou com uma cestinha, poucos itens, daqui a pouco não custa a gentileza de... Ceder a preferência. Ceder a preferência no momento da votação. Certo. Bom, eu quero entrar ainda nessa questão da questão... Pode ter fila, com certeza vai ter em algum momento, algumas sessões que vão ter fila. A orientação da justiça eleitoral é para que as pessoas também tenham esses cuidados sanitários dada a questão da pandemia? Bom, a primeira coisa que eu espero que a gente não tenha incomodação e não vire notícia é eleitor querendo votar sem máscara. A gente... Há uma determinação, isso vai ser cumprido. De que forma vai ser cumprido? Bom, eu espero que o presidente não tenha que avisar o cartório e que, por sua vez, venha ligar para a Brigada Militar, fazer uma intervenção em algum local de votação, porque tem um mesário exaltado querendo votar sem máscara. Certo? Então, o uso da máscara, ele é obrigatório. Se o mesário achar que vai ficar muito tempo na fila e, por sua vez, muito tempo de máscara, ele pode aguardar fora do local de votação, vendo que diminuiu o número de votantes. Os mesários receberam... Vão receber fita para isolar o local em que eles sentam, assim como vão receber adesivos para colocar no chão e fazer a... A demarcação. A demarcação de um isolamento. Então, todas essas providências. Agora, claro, se tivermos em algum momento 20 pessoas na fila, nós não vamos ter para todas as sessões 20 adesivos para ficar demarcando. Entende? Então, vai ser demarcado o local próximo à entrada da sessão. A partir do momento que o mesário viu, bom, a minha sessão já tem 4, 5 pessoas aguardando, se faça uma fila no saguão da escola, de forma que isso não fique aglomerado na... Próximo da porta do local... Certo. ...da sessão eleitoral. E as filas não vão ser exclusivas desse dia. Quem passa na frente da Caixa Econômica Federal, seguidamente, ainda mais agora, semana próxima a pagamento, liberação de valores, a fila dobra a esquina. Então, as pessoas têm que ter o cuidado no dia da votação. Por isso que eu digo, o causador de qualquer estresse não vai ser a eleição que vai estar expondo a população. Nós estamos indo no mercado, nós estamos frequentando o comércio, os restaurantes já estão funcionando. Então, o que nós temos que ter é o cuidado para exercer a cidadania no momento de votação. Certo. Bom, o horário, então, das 7 da manhã até as 17 horas, temos uma hora a mais do que num chamado, num outro momento, num outro horário de... outra eleição, enfim, um horário a mais também. É importante que as pessoas levem a caneta de casa, não terá biometria. Não vai ter biometria, mas o eleitor precisa assinar o caderno de votação. Então, nós já recebemos uma cartela plástica, vamos chamar assim, que só tem um espaço para assinatura do eleitor. Isso vai fazer com que ele possa apoiar a mão no caderno de votação sem, propriamente dito, estar encostando nas folhas do caderno. Então, a partir do momento que ele se retira, os mesários têm álcool líquido e uma flanela para limpar aquele material antes do próximo eleitor acabar encostando no caderno de votação. Então, os mesários vão estar recebendo um kit com essa flanela, álcool líquido para a higienização dos materiais, álcool gel para o uso próprio e do eleitor que comparecer na sessão. A caneta, nós teremos um número maior de canetas à disposição dos mesários. A preferência é que o eleitor leve a sua própria caneta. Agora, caso ele não leve, assim como o mesário vai higienizar aquela cartela, digamos, com o espaço para assinatura, ele pode higienizar a caneta. Mas é recomendável que leve, o eleitor leve. É, ouvi até uma ideia interessante. O eleitor leva a sua caneta, assina e ele pode usar a própria caneta do lado oposto para digitar na urna. Então, ele não vai ter o contato do seu dedo com a urna, ele só segura a sua caneta que ele trouxe de casa higienizada e digita. Então, pedindo também o bom senso do eleitor que não use o lado da esferográfica para não sujar a urna, não danificar o equipamento. Mas ele pode votar com a tampinha da caneta na urna. E aí, falando em votação, o pessoal tem que ter calma. Primeiro voto é para vereador. Digita os cinco números. Depois que digita o último número, aguarda a urna mostrar a foto do seu candidato. No momento que visualizou a foto do candidato, daí sim aperta, confirma. Se o eleitor digitar com pressa ou afobado os números e já digitar o confirma, ele já deu o comando para a urna gravar aquele voto. Então, ela grava sem ter mostrado a foto. Porque daí, a partir do momento que ela recebeu o último algarismo, ela já tem que saber que tem que buscar aquele candidato na base de dados. Isso pode levar alguns segundos. Só que, se na sequência ela já tem o comando do confirma, ela já partiu para gravar o voto. E aí, não deu tempo do eleitor ver a foto do seu candidato. Então, vamos fazer a votação, vamos dizer assim, em quatro momentos. Digita, leva a cola com o número do candidato. Em primeiro lugar, o número do vereador, digita o número do vereador, viu a foto do candidato, confirma. Aí vem o espaço para digitar os dois números do partido do seu candidato a prefeito. Digitou os dois números, apareceu a foto do candidato, aí sim aperta o confirma. E vai aparecer o fim. E vai aparecer o fim. Entende? Então, o eleitor, a urna não morde, pode ter calma em votar. Digitou os números do candidato, viu a foto, depois confirma. Cuidado para não inverter, a gente sempre tem o candidato a prefeito em primeiro lugar, mas o primeiro voto é o do vereador. Se o eleitor for votar, a urna vai estar, entre aspas, armada ou programada para receber o primeiro voto do Leandro para vereador. São cinco algarismos, cinco números. O Leandro chega lá e digita, não quer, mas daqui a pouco acontece, ou porque quer, digita 99. Vou dar um exemplo, claro que não tem esse número, né? Mas digita um número de um partido, mas não digita os outros números, vai para a legenda. Indo para a legenda, aparece alguma identificação da legenda que eu digitei? Não, porque a urna não tem a foto, bandeirinha do candidato, mas ela vai mostrar voto na legenda. Entende? Então, esse é um cuidado. Ah, para a votação de vereador, ele aceita dois números? Aceita, porque pode ser voto da legenda. Aí o eleitor depois pode dizer, ah, eu não vi a foto do meu candidato. Realmente, se ele votou para vereador, achando que estava votando para prefeito, e digita só os dois números do partido, ele faz voto na legenda. Mas a urna vai dizer voto na legenda, só que realmente não vai mostrar foto nenhuma. Entende? É uma situação que o eleitor não vê foto. Sim. Qual é a estimativa que a justiça eleitoral, claro, uma média que a justiça eleitoral tem de tempo para cada cidadão na hora da votação? Menos de 30 segundos? Eu diria que não precisa ainda de 30 segundos, mas... Sim. Daqui a pouco vai ter quem vai precisar um minuto, tem quem vai precisar 20 segundos. É, 15 segundos, ele faz a votação. Então, uma estimativa... É uma eleição mais rápida, né? Porque diferente da eleição geral, onde nós temos entre 5 e 6 votos, dependendo da renovação do Senado, nessa eleição nós temos apenas 2 votos. 2 votos. Mesmo assim, é recomendável que todos os eleitores, que todos nós, levemos a nossa cola. É recomendável. Porque pode dar um branco na hora, né? A não ser que o número do candidato seja muito fácil, mas não custa ter a cola. Toda sessão eleitoral tem uma lista de candidatos. Então, pode ser consultado na hora. Mas, isso vai fazer... A consulta dessa lista de candidatos faz com que o eleitor permaneça mais tempo dentro da sessão eleitoral, atrasando ou gerando fila. Por isso, a importância da cola para facilitar o momento da votação. E lembrando que o voto, ele é individual. Então, eu, Alexandre, entendo que, se a pessoa não tem condições de digitar o voto na urna, precisa que uma outra pessoa faça isso, ela já não tem a condição para o voto. O voto, ele tem que ser expressado pelo eleitor. De que forma? O eleitor digitando na urna e tendo condições de apertar o confirma. Eu não posso delegar a nenhuma outra pessoa, não tem procuração para ser dada para outra pessoa para fazer o meu voto, né? Não, então, eu entendo que não basta... Ah, o eleitor levou um sobrinho para... Vai levar alguém para acompanhar, né? Num momento de pandemia, não é nada recomendado, muito menos adequado. Entende? Mas quem deve votar é o eleitor, não o neto, o sobrinho. Sim. Bom, nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida, a gente volta conversando mais com o chefe do cartório eleitoral, passando todas as orientações, as mais importantes, para que nós tenhamos um domingo de votação de tranquilidade. Mas assim, tem todo o trabalho da justiça eleitoral que tem trabalhado, dos mesares, dos presidentes de sessões eleitorais, todo mundo faz a sua parte. Nós, cidadãos, também precisamos fazer a nossa parte para que tudo transcorra dentro da normalidade. Espírito desarmado, hein? Espírito desarmado, espírito armado para democracia, para respeito acima de tudo. A gente vai para o intervalo, volta em seguida com a entrevista do dia. Agora está aqui em Farroupilha a número 1 de implantes dentários do Brasil. E a Oralcim, juntamente com a odontologia, vai evoluindo e buscando o melhor para os nossos pacientes. Além dos implantes, a gente trabalha também com a hormonização facial. Toxina botulínica, lentes de contato, preenchedores, sempre pensando o melhor para você. Então, se você quer uma melhor mastigação, um sorriso, vem para a Oralcim. A ECOFAR tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores. Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. ECOFAR, com você, cuidando do futuro. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente, um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima no MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. Pode perguntar, UniaSelv Polo Farroupilha, Avenida Santa Rita 21, telefone Watts 549-8447-1569. UniaSelv UniaSelv Polo Farroupilha Por você, a Unimed busca fazer o melhor a cada dia. E é por você que criamos o Espaço Mais Saúde. Uma ampla e moderna estrutura no coração de Caxias do Sul, com um cuidado completo em saúde. Para quem busca proteção, qualidade de vida, acompanhamento integral, facilidade e um novo jeito de cuidar da saúde. Novo Espaço Mais Saúde Unimed. Por você, estamos ainda mais completos. A Arte Química é especializada em toda a linha de produtos para limpeza. Tudo o que você precisar para fazer aquela limpeza, nós temos produtos químicos, sabão em pó e líquido, amaciante, desinfetante e todos os itens para limpeza doméstica e empresarial. A Arte Química também tem papéis, embalagens diversas, componentes para piscina, linha PET e artigos para camping. Arte Química, o seu shopping para limpeza. Tudo para sua casa e sua empresa. Rua 13 Outubro, 375, Bairro do Parque. Com teleentrega pelo fone 3261-4631. Rua 13 Outubro, 375, Bairro do Parque. Rua 13 Outubro, 375, Bairro do Parque. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET. Nossa gente se vê por aqui, sempre com os assuntos do momento cotidiano em pauta. E a pauta de hoje é eleições, é a votação do domingo, dia 15. E para tanto autoridade aqui no município, é o chefe do cartório eleitoral do nosso município, o Alexandre Borer, que está aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. Um outro assunto que também tem novidades, e aí eu fui ver e aconteceu comigo mesmo, hein? Eu voto na sessão 44 na Escola Santa Cruz em Nova Milano. E não vai ter a sessão 44 na Escola Santa Cruz. Ela foi redistribuída em outras sessões ali na Escola Santa Cruz de Nova Milano. Fala um pouquinho e nos explique, Alexandre, o que foi esse trabalho de redistribuição de algumas sessões eleitorais. Bom, isso veio trazido também pela pandemia, mas por uma questão de melhor aproveitamento das sessões eleitorais. Uma sessão eleitoral, ela pode comportar até 400 eleitores, mas até 2018, o cartório só tinha autonomia para juntar duas sessões quando tu tinha duas sessões com mais ou menos 200 eleitores. É o que acontece aqui no município de Farroupilha, no salão de Nossa Senhora da Salete, assim como na linha, no salão Nossa Senhora Maria Goretti, lá na linha... Santa Maria Goretti, linha Paese. Exato, obrigado pela ajuda. Então lá nós temos duas sessões com aproximadamente 200 eleitores e elas foram, então, agregadas, certo? Em outros locais do município nós temos, por exemplo, vou pegar o exemplo do Vive Maggione no bairro São José. Era, eram nove sessões eleitorais com uma média de 280 a 300 eleitores. Nós não conseguíamos juntar duas sessões... Que ficava um número muito grande. Muito alto. Então, agora com essa redistribuição, o que o TSE fez, o Tribunal Superior Eleitoral? Por ordem alfabética, e é o que aconteceu na tua sessão. Vamos usar o exemplo da tua sessão... Pode ser, eu cedo isso. Em Nova Milano, ali normalmente funcionavam quatro sessões, cada uma com 300 eleitores mais ou menos. Então se pegou da tua sessão... A minha sessão, sessão de número 44. 44, se pegou 100 eleitores da letra A até... Letra tal? Não posso dizer achismos. Da letra A até a letra F, vamos dizer. Então pega um conjunto de 100 eleitores e coloca em outra sessão do mesmo local. Redistribui aqueles eleitores. Redistribui. O bloco seguinte da F a R, vamos dizer, ali para a segunda sessão e os últimos 100 eleitores para a última sessão. Então, das quatro sessões da Escola Santa Cruz... Ficaram três. Ficaram três. Nós teremos três urnas funcionando e tu e outros eleitores da tua sessão, onde é que vota? Bom, nós teremos duas pessoas convocadas para ficar ali na portinha da sessão 44 para aquele eleitor que tiver em dúvida. Tu, como é um cara mais tecnológico, já baixou o aplicativo e-título, já viu ali em qual sessão tu vota dentro da Escola Santa Cruz. Então, para tranquilizar o eleitor, essa redistribuição é sempre dentro do mesmo local. O eleitor da Escola Santa Cruz vota na Escola Santa Cruz. O eleitor do ginásio Nossa Senhora de Lourdes vota dentro do ginásio de Lourdes em outra sessão. Ninguém vai ser catapultado para algum outro local do município. Essa redistribuição ficou ali dentro do mesmo local por um melhor aproveitamento de mesários. Com isso, a gente consegue convocar quatro pessoas a menos e utiliza uma urna eletrônica a menos. e a sessão funciona dentro daquele nosso limite de 400 eleitores. Certo. Bom, são quantas sessões que foram redistribuídas? Temos um número? Mais de uma dezena, né? Temos um número. Se não me engano, é 16. 16 sessões. Tu me faz a pegadinha aqui no momento. Acontece. É normal isso. São mais de uma dezena de sessões. Ponto. É, no site do TSE e do TRE, isso está disponível. E agora, um pouco antes de vir aqui para os estúdios, a gente já estava finalizando, no jornal do município vai ter um dos jornais, né? Sessão por sessão. Sessão por sessão e ela vai estar em vermelho aquela que foi redistribuída. Redistribuída, sim. Então, isso é um estímulo também para o eleitor baixar o aplicativo e título e já ver em qual sessão que ele vai votar. Ah, eu não quero baixar o aplicativo. Não tem problema. Vai chegar na tua sessão, os mesários vão ter uma relação dos eleitores da sessão e o número da sessão para o qual tu deve te dirigir para votar. Certo. Documentos para votar. A gente sempre tem que fazer essa pergunta porque as pessoas têm dúvida. Preciso do título de eleitor? Que documento eu devo levar para votar? Explica para nós, Alexandre. Indispensável é a todo cidadão carregar um documento oficial com foto. Ah, mas eu preciso do título? Olha, com o recadastramento biométrico, muitos eleitores tiveram a sua sessão trocada. Então daqui a pouco o cara tinha em mente que votava na sessão XY e agora ele foi para YX. Então tendo o título, não vai acabar de bater lá na porta da sessão. Ah, mas eu não estou nessa lista. Ah, onde é que eu estou? Então, para um cara tecnológico como o Leandro, ter o e-título já favorece, facilita, porque está ali na palma da mão. Ah, e se eu for com o e-título? Bom, aquele eleitor que já fez o recadastramento biométrico, o e-título tem a foto, ele pode usar a própria tela do celular como um documento de identificação na sessão de votação. Até porque, nesses casos, o mesário tem ali, ele já consegue verificar no caderno de votação a foto do eleitor também. Certo. Então se tu tem o e-título, tu já está dispensado de levar a identidade. Simplifica tudo. E está dispensado de levar o título e já vai saber exatamente se a tua sessão é uma dessas redistribuídas e para onde, para qual sessão que tu fostes deslocado. Lembrando, é obrigatório no Brasil o voto para quem tem entre 18 anos e 70 anos. É facultativo para quem tem de 16 a 18 anos e acima dos 70 anos. Justificativa eleitoral. O que é justificativa eleitoral e quem pode fazer uso dessa ferramenta? E já te pergunto, quantas vezes tu pode justificar o voto? Tantas, quantas. Muito bem. Posso justificar todas, mas eu tenho que prestar contas. É, algumas pessoas confundem a seguinte situação. Três eleições consecutivas sem votar e sem justificar, aí acende uma luzinha amarela lá na justiça eleitoral. O que está acontecendo com essa pessoa que não vem votando? Bom, ele pode ter falecido e a comunicação não ter chegado à justiça eleitoral. Para que esse cadastro não fique vulnerável, se abre um edital lançando os eleitores que deixaram de votar e justificar três eleições consecutivas. Essa é uma situação. Agora, como tu muito bem colocasse, aquele eleitor, nós temos o caso, pessoas que fizeram o primeiro título em Farroupilha, estão morando em outra cidade e já justificam há 10 anos, 10 eleições, 20 anos, enfim, o título continua regular. Até quando? Até o momento em que houver um recadastramento, como o recadastramento biométrico. Aí sim, a pessoa que não compareceu não adiantou ter justificado que era um comparecimento obrigatório perante a justiça eleitoral para fazer o recadastramento. Então, a justificativa deve ser feita por quem? Aquele eleitor que não tem condições de votar no dia, está fora do domicílio, ele procurava uma sessão eleitoral. E agora, nessa eleição, como é que ele faz? Justifica no e-título. Sim, no e-título. Então, além de consultar, ter ali as suas informações, para quem estiver fora do domicílio, ah, mas como é que o aplicativo vai saber? Através do posicionamento do GPS. Se o eleitor estiver fora de Farroupilha ou eleitor de outro município que está em Farroupilha, ele pode usar o aplicativo para fazer a sua justificativa do voto. E é o que nós recomendamos ao eleitor. Não vá na sessão eleitoral para fazer a justificativa. Por favor, nós já temos a aglomeração de todos os eleitores que querem votar. Desculpa. A pessoa que quer justificar como faz, faz pelo aplicativo. Certo. Bom, por exemplo, explicando a questão da justificativa eleitoral. Eu justifiquei uma vez. Eu vou dar um exemplo bem prático agora. A Tassiel Borges, que vota em Fontoura Xavier, ela vai estar aqui em Farroupilha trabalhando. Estará trabalhando conosco aqui na TV Serra no domingo. Ela não terá tempo hábil de sair de Farroupilha, ir até Fontoura Xavier votar e depois voltar aqui para Farroupilha. Então ela terá que justificar a sua ausência na sua sessão eleitoral. Você pode justificar a sua ausência quando você estiver fora do domicílio eleitoral. Ah, eu voto, o Leandro vota em Nova Milano. Mas o Leandro está trabalhando no centro, o Leandro está na Vila Jansen, o Leandro está na Vila Rica, está na linha Paese, o Leandro está na linha 30. Mas ele está dentro do domicílio eleitoral. Então para quem está dentro do domicílio eleitoral, não vale a justificativa eleitoral. É isso, a não ser que tu indo lá para o Monte Bérico do 2º Distrito, quando acessar a forqueta, ali tu está na área de Caxias. Então daqui a pouco o eleitor que não quer ir para a sessão, o eleitor de Farroupilha que não quer ir na sessão votar, que não quer ter o problema de ter contato, enfim, por causa da pandemia, pode dar uma volta de carro, vai até a forqueta e tenta fazer a justificativa a partir dali. A partir do momento que o aplicativo identificar que a pessoa está fora da área de domínio do município, teoricamente já começa a valer a oportunidade para fazer a justificativa do voto. Mas como tu bem colocasse, estando em outro local do município, ela não vai ser aceita. Isso vale para aquela pessoa que está com o título cancelado. Ah, eu estou com o título cancelado, não fiz. Até porque tem, por exemplo, a questão do aplicativo, tem a leitura via satélite para o GPS. Exatamente. É isso, né? É. O aplicativo, ele vai buscar o sinal de GPS. Hoje em dia, nós somos monitorados pelo Google em qualquer local, né? Se tu vai ali na tua linha do tempo, ele sabe quando tu ficou, tu está carregando o celular. Então, se tu foi ao shopping em Caxias, ou se tu estava aqui, tu consegue ver lá dia a dia o que tu fez. Sim, certo. Então, por essa localização do GPS, o aplicativo vai conseguir distinguir se a pessoa estava dentro do seu município ou fora dele para aceitar a justificativa. Perfeito. Bom, Alexandre, outras informações importantes que você julga para o nosso eleitor, para o bom êxito do domingo de votação? Fique à vontade. Não, acho que as recomendações são essas que nós falamos, a importância do uso da máscara. Quem puder e tiver uma caneta esfirográfica em casa leve no momento da votação, vamos respeitar os... Ah, quer dizer que o horário de votação, quer dizer que o idoso não pode votar mais tarde? Não, não é que não possa. Esse critério vai ficar com o presidente da sessão, que é a autoridade ali no local. Mas há uma sugestão, e já se estendeu o horário de votação a partir das sete da manhã, para que nós consigamos ter uma hora a mais, evitando assim, fila, diluição dos eleitores na sessão eleitoral ao longo do dia. Certo. Acho que é importante também, de uma forma rápida, o que pode, o que não pode, na hora da votação ali junto à sessão eleitoral. Não pode fotografar, não pode fazer selfie, a questão da propaganda, se for a propaganda silenciosa, pode? Dá uma reforçada nesse sentido. É, não é permitido o uso do celular no momento da cabine de votação. Então, também é uma questão, espero que o eleitor não dê esse trabalho, ou cause esse constrangimento, para o presidente ter que pedir para a pessoa não utilizar o celular. Não pode fotografar, nem filmar o momento do voto. E a manifestação do eleitor, ela é silenciosa, um adesivo é permitido, mas a boca de urna, pedir o voto no momento da eleição, não é permitido. Assim como, não só candidatos, como colaboradores de campanha, vamos manter a nossa cidade limpa. Se sobrou Santinho, paciência, não adianta jogar e sujar a frente da escola, frente do salão comunitário com um monte de Santinho, que o próprio candidato vai ser responsabilizado, podendo ser multado ou chamado a varrer ali o local de votação. Certo. Bom, uma última pergunta, eu fiz essa questão também ao doutor Mário Romano Magione, nosso juiz eleitoral, mas é importante ouvir do chefe do cartório eleitoral. Como se dará todo o processo de apuração eleitoral após o encerramento do horário de votação? Encerrou. Deu 17 horas, fechou o horário de votação. O que acontece dali para adiante, até a chegada das mídias no fórum aqui em Farroupilha? Como é que vai ser a apuração? Faz uma cronologia para nós. Bom, havendo fila, o mesário distribui senhas em ordem inversa para os eleitores, que porventura não conseguiram votar até as 17 horas. A partir das 17 horas, então, o presidente da sessão, ele já pode encerrar a votação. Então, com o encerramento, a urna eletrônica emite, o primeiro documento é um boletim de urna, onde nós já temos um extrato da votação daquela sessão eleitoral. impresso, estando visível esse documento, é gravada uma memória de resultado, que junto com os demais materiais, caderno de votação, o ata da eleição, isso é trazido tudo para o fórum onde fica a junta de apuração. Nós não temos mais a contagem do voto, mas então, a partir do fórum mesmo, nós pretendemos transmitir os resultados dessa memória de resultado para o TSE, onde é feita a totalização da votação. Então, a partir do momento que nós formos alimentando os servidores da Justiça Eleitoral, do TSE, com as informações da sessão, nós vamos tendo totalizações parciais e até que consigamos transmitir todas as sessões de farroupilha para então ter o resultado final do município. Se tudo correr bem, se não der nenhum problema com sessões eleitorais, porque a gente tem, por exemplo, sessões eleitorais aqui no centro, nos bairros, é fácil, é rápido chegar até a junta eleitoral que estará ali junto ao fórum de farroupilha. Mas, por exemplo, temos as pontas, Caravajeto, tem lá ali Vila Rica, tem lá Monte Bérico do terceiro distrito, tem lá Monte Bérico do segundo distrito, as pontas, a Nossa Senhora da Salete não, mas São Roque que vota aqui em farroupilha também. O pessoal pode demorar para chegar com o material até o cartório. Mas qual a estimativa, até o cartório não, até a Justiça Eleitoral, qual a estimativa 18h30, 19h, poderemos estar muito próximos da totalização dos votos aqui em farroupilha? É, eu diria que não mais do que 19h. No primeiro turno de 2018, nós tivemos problemas em duas sessões, onde o que aconteceu? O mesário não seguiu, o presidente da sessão não seguiu o passo a passo, que a própria tela da urna mostra, e ele acabou retirando essa memória de resultado antes da hora. Ela chegou no fórum vazia. Então, para o cômputo dos votos daquela sessão, nós tivemos que esperar a chegada da urna no cartório, após as 20h, para daí conseguir fazer novamente a gravação dos resultados daquela sessão. Então, o mais importante é que o presidente da sessão faça o encerramento com tranquilidade e consiga chegar no fórum com essa memória de resultado e a documentação com tranquilidade. Isso eu acredito que até 19h nós consigamos ter todas as sessões já transmitidas e os resultados... Oficiais. Oficiais. Perfeito. Alexandre, obrigado pela tua presença aqui nos estúdios. No domingo estaremos também pelas ruas, enfim, a serviço da própria Justiça Eleitoral, precisando da TV Serra, está aqui como veículo de comunicação para auxiliar a nossa Justiça Eleitoral e o cartório eleitoral. Então, mais uma vez, um agradecimento à TV Serra, que permite nós passarmos essas informações para os eleitores e manter a cidade toda informada para essas eleições municipais de 2020. Com certeza. Obrigado, Alexandre Borer, chefe do cartório eleitoral de Farroupilha, foi o nosso convidado aqui na entrevista do dia hoje. Então, a orientação, vamos para as nossas sessões, a nossa sessão de votação, levando caneta de casa, usando máscara, usando e tendo um comportamento democrático, de respeito. Se você quiser ir com o bóton do candidato, pode ir. Não vá fazer bandeiraço no domingo, não é o dia. Respeite, para você ser respeitado, você precisa respeitar. É o básico, é o básico. E vamos aprender a conviver cada vez mais com a pluralidade. Eu posso pensar de uma forma, você pode pensar de outra forma. Foi o que eu tenho, é o que eu tenho dito. Eu posso discordar de uma lei, eu posso, mas eu tenho o dever de respeitá-la e de cumpri-la. Ponto. Não precisa falar mais nada. Chegamos ao final da nossa entrevista do dia? Voltamos a fazer o uso da máscara. A nossa máscara é o nosso EPI. Então, vamos votar nesse domingo de máscara. Sai de casa de máscara, vai para a votação de máscara, volta para casa. Aí, depois, se você ficar em casa, você pode remover a máscara. A todos, um grande abraço. Até o nosso próximo assunto, a nossa próxima pauta, aqui na entrevista do dia da TV Serra. Transcrição e Legendas Pedro Negri